Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo como vocês estão. Se eu estiver falando meio desanimado, já aviso de antemão, eu tirei o dente aí faz dois dias atrás, então eu não estou podendo gesticular muito com a boca e falar tão animadão como eu falo na maioria dos vídeos. Então esse vídeo vai ser meio ASMR, não, também não vou exagerar, não vai ser um ASMR. Mas eu não vou falar tão espatifado como eu falo na maioria dos tempos, vai ser um vídeo mais voz relax aqui, beleza? Hoje vamos falar aí de jogos que trolam a galera e que tentam piratear. Se você já pirateou um jogo, pode ser que você já tenha caído em algum desses baits aqui. E alguns desenvolvedores têm umas ideias interessantes para boicotar a galera que é pirateira e fazer elas mesmo acabassem expondo que usaram produto pirata, o que é bizarro. Esse vídeo aqui é uma parte 2 de um vídeo que eu já trouxe um tempo atrás, então se tiver alguns jogos aqui que você já sabe, eles não estão aqui, provavelmente eles estão naquele outro vídeo. E eu quero falar que se você jogou esses jogos piratas e isso não aconteceu com você, é porque geralmente isso acontece com jogos quando, bem ali no início, onde os caras que piratearam o jogo ainda não consertaram tudo ainda, os efeitos colaterais, né? Depois de um tempo, os próprios crackers aí consertam esses métodos anti-pirataria doido aí. Então pode ser por isso que você não viu isso aí. Então a gente começou o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Bem, a EA já teve alguns métodos anti-pirataria bem grotescos de nível de, tipo, meio que entrar no seu computador, instalar programas não muito confiáveis aí, o que fez até a galera já ficar bolada com a EA com alguns métodos anti-pirataria, que não deixava nem você emprestar jogos, você podia instalar, às vezes, três vezes no mesmo PC e se você perdesse seu computador, por exemplo, já era. Porém, no The Sims 4 eles tiveram uma ideia um pouco mais tranquila para resolver, resolver não, né? Mas para dar uma trollada nos carinha que piratearam o jogo. Isso daí aconteceu, sim, logo no início, no primeiro, segundo dia, aí depois os crackers, os caras que pirateavam, já foram lá e consertaram, mas acontecia que era algo muito bizarro e meio que engraçado. Por que que acontece? No The Sims, desde o 1, quando você vai tomar banho, mijar, fazer alguma coisa, o personagem fica todo pixelado, é tipo uma censura para não mostrar o personagem, né? No modo que ele veio ao mundo, e aí ele censura, e muita gente instala mods ou faz coisas ali para poder isso sumir, né? Todo mundo que jogou The Sims acho que fez isso. Mas, no 4 acontece a mesma coisa, né? Quando você vai usar alguma coisa, fica pixelado o bagulho. E aí, quando você ia no banheiro, ficava pixelado, né? E, quando você acabava de fazer a atividade, era para voltar ao normal, não voltava, tá ligado? Aí o cara ficava, ué, bugou? Aí quando usava de novo, o bagulho ia só aumentando. Chegava uma hora que a censura, os pixels ali, simplesmente tomava conta da tela inteira do jogo, você não enxergava nada. Parecia que você estava jogando um jogo 8-bit, tá ligado? Não dava para enxergar, porque era como se o jogo todo tivesse censurado. O genial disso é que muita gente achava que era bug, e ia em fóruns ali perguntar o porquê que isso estava acontecendo com o jogo e tal. E, né, o engraçado dessas zoeiras anti-pirataria é que o pirata não sabe que fez isso. E aí ele é pego ali na boca da botija, tá ligado? Nossa, que expressão velha. E aí os caras vão lá no fórum e passam vergonha. Fala, mano, compra o original aí que vai resolver o problema. Os caras já sabem na hora que o cara estava jogando uma versão pirata. E ia acontecer isso com o The Sims, era bem engraçado. E depois daí já foi removido, isso aí foi consertado rápido. Mas foi a sacada legalzinha, e aí foi boa. Crysis Warhead é um jogo spin-off da série Crysis, né? E Crysis Crysis, etc, é um jogo extremamente pesado, né? Eles tinham gráficos muito aí à frente para a sua época. E, bem, o Crysis Warhead, ele teve uma ideia meio interessante de lidar com piratas, que era simplesmente você substituir o objeto de munição, né? Quando você atira, sai uma munição ali, e ele atinge o inimigo político, o inimigo que dá dano na programação do jogo. Porém, se você pirateasse esse jogo, né? O jogo conseguisse detectar que você usou uma versão ali sem a DRM, removendo ali a produção de pirataria. Simplesmente o jogo substituía essa munição, né? Que saía da arma por freaking galinhas. Olha que maravilhoso! Pois é, então você ia jogar o jogo, né? Pirateado, felizão. Opa, me dei bem aqui. E quando você atirava, simplesmente era só galinha. Só saía galinha dos projetos, e é óbvio que isso tornava o jogo estritamente péssimo para você jogar. Porque, cara, primeiro, já não é um jogo leve para a época. Então os PCs, né? Davam quase aquela peidada monstra ali para rodar o jogo. E aí você tinha zilhões de projetos saindo da bala que se transformavam em galinhas. O que pesava o jogo para caramba, cara. O jogo ficava muito pesado, porque é um monte de objetos grandes, né? São animais grandes, sendo processados ali. Algo que não está planejado para o jogo, sabe? E aí você tinha isso. Além de você não dar dano nos inimigos, você morrer porque você não conseguia atirar, você atirava galinhas. Você ainda tinha que lidar com o lag extremo disso aqui, velho. Foi uma trollada bem interessante. Maneiro, maneiro isso aqui. E aqui nós temos Arma 2, que é um jogo de tiro. E ele tinha uma proteção antipirataria muito interessante chamada Fade. Que basicamente era uma técnica antipirataria usada até em CDs. Que ele dava um jeito, era uma programação que detectava se era uma cópia verdadeira ou falsa. Se ele visse que era uma cópia falsa, automaticamente ele ia degradando o jogo aos poucos. Até tornar alguma função do jogo realmente horrível. Então, tipo, tinha jogo com Fade que ele invertia o controle dos veículos. E isso bugava o jogo. Você ficava girando para a esquerda e ele ia para a direita, por exemplo. Era uma técnica bem interessante. Foram usadas até em alguns jogos. E o mais clássico que ficou conhecido por isso foi Arma 2. No Arma 2, o que ia degradando com o tempo era a sua precisão. A precisão da sua arma. Então, conforme você ia jogando, aos poucos, a mira ia se tornando imprecisa. Você atirava para cima e a bala não acertava. A bala acertava lá embaixo. É como se você realmente não estivesse mirando certo. Sei lá, atirando com uma escopeta que o tiro espalhava e não pegava direito. E se você for ver alguns vídeos, mostra o cara atirando com a mira ali certinho. E simplesmente o tiro vai pegando mais embaixo. E isso ia piorando. Ia ficando até ficar bem jogável mesmo. E isso justamente por causa disso. Eu imagino na época que os caras foram jogar isso. E ficam falando, caraca mano, esse jogo é muito ruim. Eu atiro e o tiro não pega. A mira é muito mal feita. Mas simplesmente o cara tinha pirateado o jogo. Olha que bizarro. E sim, era um bagulho que aos poucos ia se degradando e acontecendo. E quando o cara via, ele já não estava acertando mais nada. Parecia um cego no tiroteio. Só que dessa vez, literalmente. Outro jogo aqui foi o The Talos Principle. Que fez uma parada bem legal também. É um jogo de puzzles aí. E a Croteam foi a mesma que fez do Serial of Sam's 3. Que eu trouxe na primeira parte desse vídeo. Que simplesmente ficava um escorpião imortal te seguindo o tempo todo. Porque você estava usando o jogo piratão. Aqui tinha algo meio que parecido. E o legal é que eles meio que davam ali aquele... Tipo, eles colocavam essa parada um pouco mais à frente no jogo. Que é para justamente você ter jogado um bom tempo. E chegar lá e ficar travado por algum motivo. E aqui simplesmente você ficava preso no elevador. Tinha um momento ali do que você usava o elevador para o segundo andar. Que você travava. Você não conseguia sair do elevador de forma nenhuma. Isso tudo por causa desse sistema aí. Muito espertinho. E é óbvio que isso aí se tornou meio popular. E tipo, várias empresas inclusive. Até a Devolva Digital compartilhou isso no Twitter na época. Mostrando um post de um cara na Steam. Falando que o elevador travou e tal. E um cara zoando ele. Falando parabéns. Você deve ser o primeiro que mostrou para a internet. Para o mundo da internet. O que a Crotin fez dessa vez para punir os piratas. Você deve ter orgulho de si mesmo. Vai estar espalhado por toda a internet daqui 30 minutos eu diria. Então esse JK aí que postou isso. Pirateou e ainda foi reclamar lá na Steam. E bem, explanou um pouquinho o bagulho. E sim, ele ficou travado porque ele pirateou o jogo. E por último aqui nós temos de Pokémon FireRed. Que além de ser meio que uma mensagem ali para trollar os piratas. Ou assustar os pirateiros. Ao mesmo tempo isso aqui é meio que lenda ao mesmo tempo. É bem bizarro o que aconteceu aqui. Porque na versão de Pokémon FireRed. Tinha muita gente falando. Que simplesmente apareceu uma mensagem ali. Quando você estava para entregar o ticket ali para a entrada do navio. Lá em Vermilion. Enfim. O cara lá falava assim. Ah, compre o jogo ou morra. Tipo, era uma parada pesada. É Pokémon velho. Compre o jogo ou morra. Parece ter bagulho de creepypasta, tá ligado? E aí os caras vasculharam. Começaram a vasculhar isso. Porque isso circulou bastante na internet na época. E os caras não achavam isso no código do jogo. Até então que eles acharam a versão 1.0. De uma ROM de Pokémon FireRed. Que tinha essa mensagem aí. E que falava isso. Compre o jogo ou morra. Agora não se sabe se isso foi da Nintendo. Ou se foi o cara que fez um hippie. Ali da versão do jogo. Para trazer a ROM. Os computadores modificou e colocou isso. Para ajudar, né? Acontece isso. Até próprios... Crack. Quando você baixa algum crack na internet. As instruções estão escritas. Se você gostou do jogo. Ajude e compre o jogo. Então eu acredito que foi essa mais ou menos a intenção do cara. Talvez. Ou a própria Nintendo colocou esse bagulho aí. Que ficou ali nas versões iniciais mesmo do jogo. E depois desapareceu. É meio místico isso aqui. É meio louco. Mas é doido. Compre ou morra, mano. E galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se esqueçam de deixar seu like. Se inscrevam no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui.